MÚSICA 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 M Whia M Ό em geralmente para o benefício do que se fazer. Isso é verdadeiro que eu não sei. Então eu estou aqui para você comprar um verde verde som. Para isso para você comprar um verde. Então aqui eu acho que eu não sei que eu não sei. o nome desse cây não está na descrição. Já mais um. Eu mesmo assim é um vídeo para quandoора, nós temos um vídeo-ell. Eu também recebeu um vídeo-semos desse cây. Então, eu também recebeu um vídeo-semos têm um vídeo-semos. Eu glória-semos dos cây. Eu acho que eu... só que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei ok Bây giờ mình sẽ bắt đầu đốt ngang cúm kiến nha và vinh mình sẵn đây mình cũng cảm ơn chị Môn Quỳnh có gửi cho mình và anh Nguyên một một trăm đô thì trăm đô sửa đổi ra hai triệu ba hai triệu ba thì nguyên một triệu tú một triệu còn 300 thì họ mua đồ cúng kiến ở miếng ông già thì thật sự thì mấy hôm nay thì tủ chưa có quay lắm đúng là được nên chưa mua được cúng kiến thì sẵn đây tôi xuống sinh Cảm ơn chị rất là nhiều thì nếu mà có việc của lãng với ông già thì tôi sẽ mua trái cây cúng kiến nướng dặn nghe chị ơi thì Cảm ơn chị rất là nghe chị hiểu cái bây giờ mình sẽ đốt ngang và cúng kiến em rồi Nói chung thì mong cô gái này thì cũng khá là hiền và dễ gần thì cũng rất là tội nghiệp nên đặc biệt thì mình cũng 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 hơi nhiều của người ừ 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 bố ela vai ter uma minha vida da a o o eu 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 mas que ele não tem a mesma coisa do que é a 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 minha mão não é rãi não não é rãi não não é porque mình sẽ lãnh mặt nessa para você, para você, para você tirar uma coisa para fazer o seu som. Eu vou fazer uma coisa para você ir para você. João, eu vou dar uma coisa para você ir para você ir para você ir para você. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.